Falando em prefeitura, gente, hoje, sexta-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro vai autorizar um pacote de obras no valor de 100 milhões de reais. Esses investimentos vão atender diversos setores da cidade. O lançamento do pacote de obras será às 19h na Feira Central e será um dos maiores já lançados na administração de Ângelo Guerreiro, como ele mesmo destaca. Os maiores pacotes que Três Lagoas já viu e já recebeu. Isso é muito importante, é sinônimo, volto a dizer, de credibilidade, de conquista, tanto com o governo do Estado, com os deputados federais, senadores. E nós queremos que Três Lagoas evolui ainda mais. E com certeza estarei trabalhando empenhado até o último dia desse mandato agora que a população Três Lagoense me elegeu para podermos proporcionar uma qualidade melhor a todos. E vou deixar dois anos e meio a três anos de obra rodando, entendeu? Com certeza e com dinheiro, com recursos em caixa, com os projetos prontos, para que talvez aí que o futuro gestor, com 48 meses, não fique uma rua sem pavimentação de Três Lagoas, porque as obras mais de gargalho piores, eu estou realizando, que é a obra de drenagem e macro-drenagem, para poder liberar as micro-drenagem e as pavimentações ainda aonde não receberam, Ana. Várias obras já estão em andamento em Três Lagoas e outras serão autorizadas. Entre as obras previstas estão de pavimentação asfáltica, drenagem, recapeamento de ruas também. Várias ruas de Três Lagoas, inclusive, já tiveram início o recapeamento. O pacote prevê obras de pavimentação, drenagem, construção de centro de educação infantil, além de investimentos na área de lazer, como a construção dos parques linear e da cascalheira. O parque linear será executado pela empresa poligonal Engenharia e Construções, vencedora da licitação no valor de R$ 6,8 milhões. O prazo de conclusão da obra é de 12 meses. Além das obras em andamento, como a pavimentação e drenagem de ruas nos bairros Vila Ares e São Carlos, várias obras serão autorizadas. Os bairros Vila Alegre, Vila Nova, Alvorada, Jardim das Violetas, Vila Verde, entre outros, terão as ruas pavimentadas.